Muitas vezes a pessoa pensa que está sofrendo, mas não está. Então, por exemplo, ensinam, voltando ao exemplo da traição, ensinam que quando você é traído, você tem que reagir de determinada forma. Por exemplo, ensinam que quando você é traído, você tem que reagir de determinada forma. Só que às vezes você nem está sentindo aquilo. Mas eu fui traído, eu tenho que reagir dessa forma. Qual é a sua forma de reagir? É como relacionamento. As pessoas precisam começar a se perguntar qual é o meu formato de relacionamento. Porque existem tantos formatos de relacionamento quanto pessoas no mundo. Mas aí a gente fica atrás do relacionamento papai e mamãe. Vovô e vovó, que já não funciona mais nem para eles. Então, você pode sim ter o formato papai e mamãe, mas você também pode viver uma relação onde cada um vive em uma casa. Onde cada um dorme no quarto, onde vivem em cidades diferentes. Você pode ter uma relação onde você só faz sexo com aquela pessoa, mas vocês também podem combinar de não ser assim. E vocês terem sexo com outras pessoas também. Ou não, ou não sei, inventem. Mas cada um tem a sua forma de se relacionar. E muitos relacionamentos amorosos não dão certo, porque as pessoas ficam tentando entrar no quadrado. No formato já existente. No formato. Mas qual é o seu formato? E esse formato muda, dependendo da pessoa com a qual você está. Porque cada relação é uma relação. E é preciso descobrir com essa pessoa como é que a gente vai dançar essa dança chamada amor. Isso é algo extremamente importante. Eu acho interessante isso que você falou a respeito dessas formações que são possíveis de casais diferentes. E eu tive numa palestra com um amigo meu que é ginecologista, obstetra também. E ele falou uma coisa interessante a respeito disso, falando a respeito de casais que têm, por exemplo, duas mulheres e um homem, ou dois homens e uma mulher, e que são em trio ali, né? Que estão experimentando coisas novas. E ele falou, cara, o que eu recebo de pessoas que estão tentando coisas, formatos novos, que me aparecem com problemas grandes pra conversar? Tipo assim, são números altos, sabe? De pessoas que, às vezes, querem tentar uma coisa nova e chega num determinado momento, a relação começa a dar problema, porque, sei lá, o cara com duas mulheres, o cara dá mais atenção pra uma do que pra outra e começa a virar ciúme, aí tá sujeito, né, por ciúme. Só de o ciúme entrar numa relação, coisas horríveis estão sujeitas a acontecer, né? Inclusive morte. Existem casos disso, né? Sim. Então, será que é uma coisa positiva que cada vez mais seja incentivado essas formações, essas tentativas de coisas diferentes? É porque, na verdade, as pessoas têm uma frase, uma frase não, uma forma de falar que eu não gosto, que se chama relacionamento aberto. Não gosto dessa frase. Porque relacionamento aberto me dá a impressão de que não há regras. Não há compromisso. Não há regras. Não é isso. Eu gosto mais da frase relacionamento honesto. Então, porque o que é que eu acho complicado? É que fica todo mundo mentindo e fazendo de conta que está vivendo uma coisa que não está. Então, não me venha dizer que você, aos 25 anos, casou e chegou aos 40 com a mesma pessoa e que dos 25 aos 40 você nunca saiu com outra pessoa, porque isso é mentira. Isso não aconteceu. Não mesmo. Porque as pessoas têm duas famílias. Uma que elas dizem em público e outra que elas contam ao psicólogo. como as pessoas têm duas vidas sexuais. Uma que elas falam em público e outra que elas contam ao psicólogo. E é completamente diferente. Porque nenhum homem nunca broxou. Não é só no consultório do psicólogo. Mas, na prática, nenhum homem vai dizer que broxou. E, pelo amor de Deus, é a coisa mais fácil do mundo. Basta rir. Basta, na hora, eu achar graça de alguma coisa. que o negócio vai dormir se a gente rir. Mas não é verdade? É bom, se bem que na minha... Não sei, eu não cabroxei. Ah, então. Então, só eu não é. Aqui não é o psicólogo. Tudo bem, só eu. Vai fazer o quê? Então, as pessoas precisam parar e se perguntar um pouco. Será que a gente precisa mesmo? Claro, há uma dinâmica de uma mentira social necessária. Eu compreendo isso. Mas, será que eu preciso mentir para mim? Será que eu preciso inventar histórias para mim? Ou eu posso viver a minha verdade? E as pessoas ficam mentindo para elas mesmas e ficam muito confusas.